O caçador trouxe minha calma, deixe o que ele se faz, e ele escreve as letras de Deus. Quem é mais velho do que ele é? O caçador trouxe minha calma, deixe o que ele se faz, e ele escreve as letras de Deus. Fala parte do espelho negro, quem é mais velho do que ele é? É a vida direta, é a vida direta, é a vida direta, é o coração de um risco que sai com a sua mão. O coração é difícil, maldito castor, então ninguém é eu mesma, no espaço de Deus, no espaço de Deus, que ninguém nos caga. Boa noite!